O verdadeiro campo é essa englutidade que é a concentração da flúho haverá essa imunidade. Não tem maneira de vencer o SINAMO, não tem opiniões que você tem que dizer contra o SINAMO. Então, você tem que dizer que o SINAMO é muito fácil, supervenção e envolvido na área. Então, na verdade, o arbol, ofte, é que estes, é um arbol, bem, pin-arbol, e também tem isso tudo detruído. É isso aí, eu não vou falar, mas não é isso aí, é o que você quer fazer, é que você quer fazer a samba, a samba, a samba, a samba, a samba.